Eu tenho uma palavra de Deus pra dizer aqui que é profecia. Você é durão? Pastor, eu sou durão. Eu não me envergo, eu não me dobro, eu não me rendo. Provavelmente, dificilmente Deus te faz de novo. Porque pra Deus fazer de novo, o barro tem que tá mole. Deus só trabalha com quem se enverga. Deus só trabalha com quem se permite ser trabalhado. Deus só trabalha com gente que aceita ser moldada. Pastor, por que que o olheiro fez um vaso como bem lhe parecia? Porque você não pode ser um vaso como bem lhe parece. Você não pode ser um vaso do modelo que você quer. É Deus que molda o vaso e faz um vaso do modelo que Ele quer fazer. O olheiro pode te moldar ou o barro já tá duro. Deus pode trabalhar na tua vida ainda ou esse coração já virou pedra. O Espírito Santo pode mexer com a tua vida aqui hoje ou não tem mais como mexer com você. E tem gente que precisa voltar pra Jesus aqui hoje. Tem gente que precisa voltar pro altar hoje. Tem gente que caiu e pode se levantar hoje se quiser. Deus tá perguntando qual é a consistência do barro. Ainda tem água, tá mole, dá pra mexer, dá pra trabalhar. Ou você se endureceu a ponto de não ouvir mais minha voz. Ou você se endureceu a ponto de não temer mais meu nome. Ou você se endureceu a ponto de não temer mais quando ouve a minha palavra. Ou você não sente mais temor no coração quando ouve a voz de Deus. Agora se o vaso, ou melhor, se o barro tá mole, se estragou, Deus faz de novo. Se caiu, Deus levanta. Se quebrou, Deus faz outro novo. Quem entende isso? Dá glória a Deus porque o oleiro está trabalhando.